Olá amados, a gloriosa paz do Senhor é tudo. Ei, você tem intimidade com Deus? Você tem falado com Deus? Você tem agradecido a Deus? Você conversa com Deus diariamente, no caso, quando você tem que tomar uma atitude, você pede orientação para Deus? Você obedece a Deus os seus mandamentos? Você tem sido fiel a Deus nos dízimos das ofertas, em todas as suas coisas, no cumprimento dos mandamentos, na obediência à palavra de Deus? Eu vou deixar-lhes aqui uma pergunta, avalie-se a você mesmo, não fique questionando, não fique murmurando, não fique indagando, antes avalie-se a sua intimidade para com Deus. Ei, você quer ser abençoado, né? Seja obediente, seja fiel, fale, agradeça a Deus, não reclame, não murmure, antes adore e glorifique ao Senhor teu Deus, em nome de Jesus, tchau, tchau.